Tá vendo esse copo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo, tá vendo Só acredita agora porque tá doendo Outra me beijando e outra me mordendo Outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi tome demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi tome demais Foi foda demais Torce o olho que dói mais Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar cheio mais gostoso Quando acha que já chorou o arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Vem outra me beijando e outra me mordendo Vem outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi tome demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi tome demais Foi foda demais Foi foda demais Torce o olho que dói mais Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar cheio mais gostoso Quando acha que já chorou o arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco 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 Caliscover o tom Torce o olho que sai mais um pouco Limita limita Palgesamt há um pouco Torce o olho que sai mais um pouco Boleto morachus e textura Pro Raquel Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma